Violência contra idosos. No ano de 2017 foram registrados mais de 1.381 casos e no ano de 2018 426 só no estado do Maranhão. Estamos aqui na Defensoria Pública de Presidente Dutra, onde iremos conversar com o defensor Ian, que irá nos passar mais informações sobre violência contra idosos. Na avaliação da Defensoria Pública, na avaliação do que eu tenho conversado com os colegas que têm uma atuação específica e direcionada a essa prevenção e proteção à violência em relação ao idoso, a gente percebe que a atuação da rede de proteção tem sido cada vez mais efetiva, tem sido cada vez mais eficiente para evitar que se consume essa violência contra o idoso. seja ela uma violência física, seja ela uma violência psicológica, seja ela uma violência institucional ou cultural. Acredito que o trabalho da rede de proteção do idoso tem sido cada vez mais divulgado e tem sido cada vez mais procurado pela população idosa do estado do Maranhão. E isso tem surtido resultado, surtido efeito. E nesse particular, me cabe destacar a atuação da Defensoria Pública dentro desse conjunto, dessa rede de proteção. O nosso núcleo de atendimento, de prevenção à violência contra o idoso, situado em São Luís, só no ano passado realizou mais de 9 mil atendimentos nessa área. Isso com certeza destaca o papel da Defensoria Pública como protagonista dentro dessa rede de proteção ao idoso. Quais são os principais casos de violência contra idosos que são tragos aqui para a Defensoria? Aqui na nossa realidade de Presidente Dutra, felizmente até agora, nesse nosso quase um ano de existência, aqui na cidade de Presidente Dutra, nós não tivemos ainda nenhum caso de violência física em relação ao idoso. Ou seja, aquele caso em que um parente, um vizinho, um conhecido, agrediu fisicamente o idoso e esse caso nos chegou a bater as portas da Defensoria. Mas já tivemos uma série de situações em que houve outros tipos de violência, como a violência institucional, quando o poder público não garante o direito do idoso, quando há uma violência cultural, quando há preconceito em relação à posição do idoso como ser humano, como ser social, como agente de participação da sociedade, que pode contribuir com a sua experiência para todos. No nosso caso específico, já tivemos por volta de 5 a 10 casos, tanto em 2017 como também nesse ano de 2018, em que muitos idosos nos procuraram aqui na Defensoria, no núcleo regional, informando que tiveram negado o seu direito à gratuidade nos ônibus de transporte de passageiros, principalmente para fazer viagens, notadamente para São Luís, que é o principal fluxo desses idosos que nos procuraram aqui. Por muitas vezes, as empresas de transporte de passageiros têm sistematicamente negado esse direito que é garantido ao idoso. E já fizemos a atuação, já expedimos ofício, inclusive está em fase de estudo, de elaboração, até mesmo um termo de ajustamento de conduta, no qual a gente eventualmente, a Defensoria Pública vai chamar essas empresas que trabalham aqui na cidade de Presidente Dutra, para que elas assumam o compromisso perante a sociedade de Presidente Dutra, perante a população idosa de Presidente Dutra, para garantir a efetividade, a realização, a concretização desse direito à gratuidade das passagens nas viagens estaduais aqui no estado do Maranhão. Esse direito constitucional da gratuidade da passagem, ele é uma série de punições, em especial na seara administrativa, que são previstas pelo Estatuto do Idoso e por demais normativas já existentes. De modo que, persistindo, insistindo essa negação, essa negativa desses direitos, não tenha dúvida que a Defensoria Pública, e se for o caso em conjunto com os demais órgãos de proteção do idoso, irá buscar a responsabilização desses agentes, dessas empresas, desses empresários, que não garantirem aos idosos da cidade de Presidente Dutra o direito à gratuidade nas passagens de ônibus para outras cidades do nosso estado.